O Poço é amar. Olha que lindo. O parceiro é um lugar de dinheiro. Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Uns amam pra frente, mas nunca se esquecem E são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos, que dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado, que faz serenada Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos viates, nos bancos de praça Tem homem que brilha pela bem amada Tem mulher maluca que atura porrada Tem quem é maluca que até não aprece Tem quem dê a vida porque não merece Amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que chora que não volta mais Mas jura sabiando que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E lê mais saudade como hipocrisia Vem assunto a festa pra gente falar Mas não interessa o negócio é amar Mas não interessa o negócio é amar O negócio é amar Muito Muito